Minha pica aqui tem um selo azul, que tá verificado. Cabeça da minha rola, tá bem azulzinho, pô. Tô fora. Verificado é o caralho, pô. Não, verificado é que tá aí. Isso aqui é minha segunda conta. Eu perdi a conta com 82 mil seguidores no mês de maio. Tá entendendo? Tá bem. Eu sou uma pessoa que não liga seguidores. Se as pessoas gostarem de mim, é que vai me seguir. Eu não vou estar aqui a pedir seguidor. Sabe, tira esse filtro aí, tira esse filtro aí. Por favor, tira esse filtro aí. Que filtro? Não, você tá com muito filtro, dá pra ver. Ah, eu tô com muito filtro. Não, é natural, amor. Tá, 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 tá. Aí, mostra lá o vídeo pra... Aí, sai do live e manda o vídeo pra Sulamita. Não, eu não vou sair agora. Volto a falar, por enquanto. Agora não, ela depois vai me mandar. Ela não vai dormir agora. Se você... Aqui é 9h53 da noite, tá cedo aí. Mas você queria mesmo ir morar com o José? Eu tenho minha casa em Portugal. Pra que que eu vou morar com ele? Ele vai... Eu falei com ele. Eu disse pra ele bem assim. Eu vou pra Luxemburgo. Vou ficar dois dias e depois tchau. Vou a minha vida. Porque eu também não tenho... Eu tenho vida, né? Eu tenho que trabalhar. Tenho que estudar. Você ia dar pra ele? Ele disse que ia me prender lá. Ele disse que ia me prender lá. Você ia dar pra ele? Quem? O José, ele disse que ia me prender. Quem que ia te prender, Sal? Ele disse que ia me prender na casa dele pra não sair embora. Mas você ia ter que fazer aqui o terra nele, porque ele gosta de homem também. Você sabia que ele comia travesti? A mulher dele... Não vamos falar de travesti aqui, porque isso é preconceito. Isso é homofobia. Não, mas escuta. Você divide homem com travesti? Não percebi. Você divide homem com travesti? A sua internet tá a travar. Não tô a ouvir. Não, você tá ouvindo bem. Minha pica, pô. Tá escutando ou não? Sim, tô a escutar. Diz. O José tinha mulher. Aí, a mulher, ele foi, alugou o apartamento pra um travesti. Aí, ele ficava comendo a travesti. A mulher dele descobriu e saiu de casa. Aí, ele falou pra mulher dele... Eu não sei dessa história, isso é ele que tá... Mas eu tô te contando, ele vai te contar. Aí, ele falou, amor, eu pensei que era... Amor, eu pensei que era mulher. Eu pensei que era mulher. O José não gosta de ninguém. O José só gosta do cachorro dele, garoto. Pois é. Então, falar que eu sou travesti, não, eu não sou. Mas se eu fosse também, ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou mulher. Ela não é travesti, não. Ela é mulher, pô. Se fosse travesti, ela tinha gogô muito grande. Gogô é gargantão. Ela não tem gogô. Ela é mulher. Ela é ex-mulher do José. Não, eu já disse. O meu ex-marido, o nome dele é Bruno. Bruno Miguel. Ih, é o nome do punk. Aí, é o nome do cara que tá aí. O nome do punk, o nome dele é Bruno Miguel. Não, Manoel, ele não. É aquele que eu mostrei da foto. Sabe? O nome do cara que tá aí no rádio. É sério, punk? É verdade, punk? Seu nome é esse? Meu nome é Bruno Miguel também. Ah, então. O teu marido é o Bruno Miguel? Sim, Bruno Miguel, meu gostosão. Meu ex-marido. E meu também é Bruno Miguel. Eu sou o Bruno Miguel também. Então, se a gente se pegar... Você tem mulher? Não, eu não tenho mulher, não. Então, se a gente se pegar também, tá Mac. Você quer gerar jargon comigo? Bora, chuba! Ah! Ah! Eu quero gerar jargon. Eu vou pegar uma visita aqui na hora também. Ah! Eu quero tomar juventude. Tá, me sou que tem gente que ir pra Cabo Verde. Eu tá em Cabo Verde. Bora, chuba! Eu pago a passagem, Sam. Ah, você quer, Sam. Não, eu pago, eu paio. Eu, graças a Deus, tenho trabalho e eu consigo. Tarararão! 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 Tararão! 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 Você aceita se casar com a Sam? Eu aceito, sim. E tu, Sam? Sam, queres casar com o Pank? Sam! Eu quero, eu aceito. Eu aceito. Sam! Porque ele podia virar comédia, pronto. Sam! Sam! Sam, você aceita voltar e ir a casar com o Bruno e o Miguel? Sim, de novo. Mas eu sou casada no papel. Eu já sou casada. Tem que separar. Alguém? Eu tô casada com o Bruno e o Miguel. Se alguém for contra, se alguém for contra, que se declare agora ou se cale para sempre. Quem for contra, que comentei alguma coisa. Todo mundo calado. Tem alguém contra aí? Ninguém tá comentando. Eu vos declaro marido e mulher! Tchuba! Tchuba! Tchuba vai te ver! Tchuba vai te ver! Tchuba! 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 Eu sou padrinha, punk, gosta e tu não vou. Eu sou padrinha. Claro, gosto. Depois você e o José não vão fazer complô contra mim, não. Eu também já não mostro a catota mais. Não. Não, você pode mostrar pro punk. Ele é um cara legal. Você pode mostrar pra ele, não tem problema, não. Não, eu não gosto de mostrar, não. Sabe o que é que o punk gosta? É rosinha, é rosinha, branquinha, é bonita. Sabe o que é que o punk gosta? Ah, o que é que ele gosta? Ele falou uma vez no live que ele gosta de tomar linguadinha no rabo. Eca, eu não. Eu não gosto, não, dessas coisas. O punk falou que gosta de tomar linguadinha. Não, mas eu não. O punk falou que a música dele é aquele funk que fala assim, ó. Linguada vai, linguada vem. Linguada vai, linguada vem. Ah, de nojo. É que eu não envio minha língua em qualquer lugar, não, já. Envia a língua no cu do punk, boa. Eu ainda, nossa. Olha a família. O que é que tem? Salme, dança ela um pouco, Salme. Salme, dança um pouco. Aí, dança, punk. Punk. Oh, que é isso? O que é isso? Punk, punk vai dançar aquele bade. Se ela não vai dançar, ela põe música baixinha e dança um pouquinho. Pai, coloca o punk aí. Coloca o punk aí, pá. Não, eu não vou dar um pouco, não. José tá aqui, com quanta fala. José... 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 Eu não vou dar um pouco, não.